E com esse chote eu quero homenagear ao grupo dele gaita, eles da cidade de Tomazina, o melhor grupo de bares e fandango do norte pioneiro. Todo romance quando ele é verdadeiro, se manda flores também caixas de bombons, e no fandango quando se conduz aprendam, suavemente parece que sai do chão. Nesse momento eu te aperto contra o peito, o teu perfume me embriaga de paixão, teu jeito negro, teu sorriso me fascina, e neste chote menina que ganhou meu coração. Prenda bonita, flor gaúcha do meu pago, no meu peito sempre trago a esperança de te ter. E de semana quando eu apronto a lida, eu conto as horas queridas para dançar com você. Prenda bonita, flor gaúcha do meu pago, no meu peito sempre trago a esperança de te ter. E de semana quando eu apronto a lida, eu conto as horas queridas para dançar com você. Aí é que é o meu refiro! Vai nem poder negar então, se não olha o meu de casa cheia. Vindo ao fandango, está clareando o dia, meu sentimento agora quer eternizar. Trago comigo um par de aliança, vale menos que um tesouro que encontrei no teu olhar. E tu prendinha o amor da minha vida, uma família com você eu quero ter. Prenda bonita, flor gaúcha do meu pago, no meu peito sempre trago a esperança de te ter. E de semana quando eu apronto a lida, eu conto as horas queridas para dançar com você. Prenda bonita, flor gaúcha do meu pago, no meu peito sempre trago a esperança de te ter. E de semana quando eu apronto a lida, eu conto as horas queridas para dançar com você. Prenda bonita, flor gaúcha do meu pago, no meu peito sempre trago a esperança de te ter. E de semana quando eu apronto a lida, eu conto as horas queridas para dançar com você. Brenda bonita, flor gaúcha do meu pago Do meu peito sempre trago a esperança de te ter Fim de semana quando eu apronto a linda Eu conto as horas queridas para dançar com você Fim de semana quando eu apronto a linda Eu conto as horas queridas para dançar com você Valeu!